Grêmio vence e respira na vice-lanterna do Brasileirão. Olá, muito boa noite, sou o Lucas Fontoura e me apresento para vocês mais uma vez nosso Boletim Esportivo Diário aqui no Telejornal na Lagoa TV. E hoje vamos começar falando do Grêmio. Sem a presença da sua torcida, o Grêmio venceu o Fluminense na noite desta terça-feira, dia 9, na Arena, na primeira das nove partidas decisivas para a permanência na primeira divisão no ano que vem. O jogo contra o Fluminense era válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória mantém a equipe gaúcha, comandada por Wagner Mancini no penúltimo lugar na tabela, mas agora com 29 pontos. O resultado positivo, alcançado por um gol marcado por Diego Souza na segunda etapa, ainda quebrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas, a última delas contra o rival internacional. No sábado, dia 13, o Grêmio visita o Atlético Mineiro na Arena Independência, em Belo Horizonte. A partida ocorrerá às 18h30. E falando do Inter, o Inter, após vencer o Clássico Grinaldo com a 17h34, volta a campo pelo Brasileirão. Diante do Juventude, a partida é válida pela trilha da primeira rodada da competição. Enquanto o Colorado precisa da vitória para continuar firme na briga por uma vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem, o Jaconeiro necessita de três pontos para não se afundar mais dentro do Z4. E falando de Lagoa, para complementar, o Lagoa vai jogar esse sábado lá em Horizontina pelo jogo de volta das quartas de finais da Liga Gaúcha de Futsal. O jogo ocorrerá às 18h40 e você vai poder acompanhar aqui ligadinho com a gente no canal Unidos pela Mesma Paixão. E por hoje é isso, uma boa noite.